Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, pessoal no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês em relação ao meu descontentamento e também ao descontentamento dos fãs da Sony e do Playstation em relação a algumas atitudes e decisões bastante controversas da empresa desde o lançamento do Playstation 5 hoje às 18 horas a gente vai ter o evento do Sonismo, o State of Play que a gente sempre transmite aqui no canal, vamos transmitir no Youtube, na Twitch e também na NimoTV barra louco baltar, se você ainda não segue, segue lá, eu vou estar lendo os comentários só da NimoTV, a plataforma que eu assinei para fazer lá a galera tem mostrado alguma resistência para ir para a plataforma, mas depois que eu vai, acaba ficando lá, vê que é tudo a mesma coisa aliás, a Nimo tem até uma qualidade um pouco melhor de imagem, porque a gente descobriu que ela aceita um bitrate maior do que 6.000 kbps que é uma alimentação do Youtube e também da Twitch, então segue lá na NimoTV que você vai estar me ajudando bastante vai estar me ajudando muito, o mais importante para mim agora são as horas assistidas, então o número de pessoas que está assistindo faz bastante diferença no último State of Play que rolou, a notícia mais importante do evento foi o anúncio de Uncharted 4 para PC ou seja, no meio de um evento da Sony o anúncio mais importante foi um jogo da Sony vindo para o PC, o Uncharted 4 muita gente não acreditava que o God of War, o Uncharted e o The Last of Us poderia pintar na plataforma do PC e isso gerou muita polêmica muita polêmica na internet, as pessoas indo até no reclame aqui e tal ah, o Celo Only Playstation, porra o Kratos é o mascote da Sony a Sony já não tem mais nenhum mascote todos os jogos da Sony estão indo para o PC, a galera começou a fazer algumas análises, inclusive eu aqui falo, não, a galera já jogou esses jogos aí no no Playstation, a Sony já vendeu tudo já deu esses jogos de graça em promoção na Plus então é interessante que a Sony faça um caixa porque a Sony não tem dinheiro para rasgar igual a Microsoft faça um caixa para poder trazer bons jogos da nova geração do Playstation 5 e pegar esses usuários do PC que ainda não tem o console o cara vê o God of War acha sensacional e o cara vai lá e compra o God of War Ragnarok só que ontem saiu uma notícia que é óbvio que pode ser um clickbait do Adrenaline mas isso realmente existiu um perfil de um programador LinkedIn que dizia lá que estava trabalhando trabalhou no God of War Ragnarok e tal então os caras fizeram uma associação lá do cara ter experiência em PC e o God of War poderia vir para o PC eu só dei uma olhada na chamada da notícia se eu não tive tempo de ler a notícia mas de acordo com aquela notícia as pessoas deduziram que o God of War Ragnarok também vai sair no PC se junta isso àqueles vazamentos da lista do GeForce Now que continha lá o Horizon Forbidden West também no PC o GeForce Now é uma plataforma de jogos via stream da NVIDIA baseada em jogos de PC é basicamente um PC um VNC da NVIDIA que você conecta em um computador lá na nuvem e você tem acesso à sua biblioteca de jogos então onde você tiver aquele jogo ali você pode jogar então ali tinha o Horizon Forbidden West o Ghost of Tsushima tinha também o Uncharted na época se eu não me engano tinha o God of War e todo mundo ficou assim pô God of War será que God of War vai sair no PC agora que foi anunciado a gente sabe que abriu a porteira e todos os jogos vão vir para a PC e o que me preocupa mais foi que apareceu também o Sec Boy e o Sec Boy foi um jogo lançado no final do ano passado é lógico que a gente não sabe quando esses jogos vão sair mas eu acho que a Sony ela precisava ser mais clara e honesta com as pessoas principalmente com o público por que? a Sony está apostando pelo menos isso é o que as pessoas estão achando as análises são quase unânimes olha a Sony quer pegar os jogos escrutivos incríveis dela mostrar para a galera pirateira do PC e falar cara vocês precisam comprar um Playstation 5 para poder jogar os jogos novos então a gente está dando esse aperitivo aqui para vocês para que vocês venham para a nossa plataforma só que no início da geração do Playstation 5 muita gente acabou comprando o console e esse foi o meu caso para jogar os jogos antigos numa qualidade decente porque a geração de final de 2013 até o final de 2020 é uma geração atual os jogos que saíram naquela época são jogos que ainda são perfeitamente jogáveis se você vai pegar um jogo de Playstation 2 de Playstation 3 talvez eles estejam muito datados mas esses jogos ainda são perfeitamente jogáveis então você podia comprar o Playstation 5 para falar agora eu vou poder jogar o God of War em 4K 60 quadros ficou foda The Last of Us 2 ficou foda assim como os outros jogos também que tiveram update então muita gente achou muita gente que tinha um PC vendo o aumento de preço do PC muita gente achou interessante vou deixar o meu PC que já é um PC legal não vou fazer upgrade para nenhuma placa de vídeo nova nem processador novo e vou pegar um console o canal aqui vendeu console para caralho porque eu passei para a galera isso falei galera agora você vai poder jogar os jogos da Sony só na Sony comprando o Playstation 5 numa qualidade absurda que não era possível no Playstation 4 e isso foi o que me fez ficar fora da geração do Playstation 4 porque eu sabia que uma retrocompatibilidade com o Playstation 3 ia ser difícil para caralho tanto que a Sony não conseguiu fazer a Microsoft conseguiu fazer mas a Sony não conseguiu fazer e por conta do hardware limitadíssimo do Playstation 4 eu acabei ficando de fora da geração e perdi um monte de jogo só que quando saiu o 5 eu falei porra agora eu vou poder jogar aqueles jogos lá numa qualidade igual no PC e beleza ainda vou jogar os exclusivos novos então a Sony ela acaba abrindo mão desse público porque esse público vendo que os jogos vão sair no PC e isso está muito claro que provavelmente todos os jogos vão sair no PC a Sony acaba abrindo mão desse público mas ela continua ali na minha opinião com a estratégia de a gente vai mostrar para esse mesmo público que queria comprar um Playstation 5 que eles ainda precisam do Playstation 5 para jogar os exclusivos incríveis da Sony que vão sair para a nova geração e eu te pergunto quais? quais exclusivos incríveis? Demon's Souls? Ratchet? que também saiu na lista da NVIDIA o Rift Apart jogo novo então as coisas começam a ficar um pouco nebulosas na minha opinião porque a empresa não chega de uma forma clara e honesta para o próprio público do público do Playstation e fala galera Playstation está acabando agora é o que a Microsoft começou lá jogue onde você quiser jogar seja o que você quiser ser se você quiser jogar no micro-onda do MW Informática os jogos do Playstation você vai poder jogar desde que o seu micro-onda seja capaz de rodar o jogo se você quiser rodar no celular daqui a pouco a gente vai lançar um serviço online e você vai poder jogar no celular e na minha opinião isso acaba fazendo do Playstation um console que ele vai ser basicamente uma caixa para você poder jogar os jogos exclusivos de forma antecipada sendo que os youtubers de sucesso vão zerar primeiro que você e vão jogar na tua cara lá o final do jogo vai botar lá quando o jogo sair os caras vão estar com o final lá espoilando coisa nas thumbs e eu não entendo que essa 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 estratégia seja seja uma estratégia bacana talvez isso porque eu esteja sentindo que o fim dos consoles está próximo porque mesmo que você tenha um delay de dois ou três anos para os jogos saírem para o PC o PC ele está sempre evoluindo então pode ser que as pessoas pretendam jogar esses jogos e vão jogar esses jogos de uma qualidade melhor no PC do que no próprio Playstation 5 quando a Microsoft começou a soltar os jogos da Microsoft no PC e Day One eu falei assim porra para que serve o Xbox então se eu tenho um PC que por mais que não seja um PC tão bom assim eu consigo jogar todos os jogos e a Microsoft lançou ficou com o Xbox durante muito tempo o Xbox One que tinha um hardware horroroso o One X demorou muito para sair e não saiu o jogo nada novo para aquele console então a galera que tinha o PC não tinha nenhum motivo para comprar um Xbox agora a Microsoft lança um Xbox que é melhor do que um PC custando menos então beleza o Xbox você entende mas daqui a um tempo o hardware do PC vai ficando mais barato também e o PC volta a ser melhor que o Xbox só que a gente sabe que a estratégia da Microsoft é foda-se pode jogar em qualquer lugar o Xbox ele tem um hardware ainda melhor do que o Playstation 5 né cara qual seria o grande diferencial do Playstation seria só você poder jogar os exclusivos de forma antecipada sei lá dois anos três anos um ano o Sec Boy está na lista o Forbidden West está na lista a gente não sabe quando os jogos vão sair para o PC eu acho que a empresa poderia chegar e falar vai ser num delay de cinco anos ou de quatro anos eu sei que é muito bom que as pessoas tenham acesso aos jogos e tal mas cara você você começa a sentir toda essa magia e tal de você comprar o videogame de você ter o videogame de só naquele videogame você ter alguns jogos eu sempre critiquei a Microsoft e falei porra tudo bem lançar os jogos para o PC mas cara tem um diferencial no Xbox faça a galera comprar sei lá o Xbox só no Xbox tem esse jogo mas os caras não estão nem aí né foda-se quem quiser comprar essa boa compra quem não quiser joga no PC a gente vive reclamando da Nintendo aqui mas a Nintendo não joga os seus jogos os jogos da Nintendo estão no PC saindo antes o Mario All Stars Mario Party não sei o que lá Super Mario Super Star sei lá o último Mario que saiu aí da Nintendo nem saiu ainda já vazou no PC a galera já está emulando já tem as que ter tradução e a Nintendo não abre mão ela não lança os jogos dela oficialmente no PC a Nintendo vende a Sony vende tão bem quanto a Nintendo não sei quem vende mais acho que a Sony ainda vende mais do que a Nintendo mas a Nintendo vende muito e ainda assim mesmo os jogos rodando Day One ela não abre mão de você precisar do videogame da Nintendo para poder jogar a gente critica muito a Nintendo aqui reclama fala que o hardware é uma merda e tal mas eu tenho certeza que o dia que a Nintendo parar de fazer videogame a Nintendo chegar e anunciar olha só galera devido a esse problema dos nossos jogos estarem sempre saindo no PC e tal a gente vai parar de fazer videogame vai ser o dia mais triste da história dos videogames eu vivo aqui falando porra deixa a Nintendo falir o coelho no Japão deixa a Nintendo falir o ragaz big play deixa a porra da Nintendo falir no dia que a Nintendo falir eu vou ficar mais triste que esses caras então a gente sente que as coisas estão mudando estão mudando de uma forma tão rápida que a própria Sony que acostumou o público dela a jogar jogos exclusivos no Playstation 1 no Playstation 2 no Playstation 3 no Playstation 4 agora está abrindo mão sei lá talvez da maior marca de videogames do mundo desde a Nintendo desde aquela briga de Nintendo e Sega lá nos anos 90 no final dos anos 2000 acabou porque a Sega acabou falindo e muito disso por conta da Sony que apareceu no mercado com a melhor plataforma de jogos a gente pode estar presenciando talvez a Sony abrindo mão disso daqui a pouco vai ser irrelevante você ter um Playstation os jogos vão sair no PC essa é a última geração daqui a pouco vai ser tudo online e tal e eu sinceramente não estou confortável com isso não é pelo fato de ah porra comprei o videogame não sou otário tem isso também acredito que muita gente possa estar decepcionada o cara comprou o videogame no início da geração para jogar os exclusivos incríveis o cara já tinha um PC comprou o videogame a Sony para jogar os jogos antigos do Playstation 4 a Sony começa a jogar lançar os jogos no PC o cara fica porra por que eu compro essa merda ah para jogar o God of War quando é que vai sair sei lá quando é que vai sair essa porra vai sair um dia sai o cara pega e vende tem um monte de gente aí que comprou o videogame e os caras me mandam mensagem no Instagram pô mal está vendendo porque a Sony só está soltando os jogos no PC aí eu porra cara mas e o novo God of War que novo God of War sei lá quando essa porra vai sair daqui a pouco atrasa de novo e o The Last 3 que The Last 3 cara vai sair no PC também essa porra até o Sackboy que acabou de sair então cara é é uma situação complicada isso pode ser saudosismo da da minha parte e eu também porra entendo caralho é muito bom ser a galera que vai poder ter acesso aos jogos e tal mas é muito estranho é muito estranho que a Sony esteja abrindo mão né da 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 exclusividade da sua plataforma do diferencial da sua plataforma e apostando que ela vai conseguir trazer um público maior pra sua plataforma com possíveis exclusivos que venham a sair no console durante a geração pessoal eu queria que vocês deixassem a opinião de vocês a Sony não pode perder o timing de começar a soltar os seus jogos em outras plataformas a gente viu que a Sony bloqueou aí porque tinha muita gente já querendo rodar o através do GeForce Now pra jogar o sei lá o God of War no Xbox então isso tá muito estranho todas as você pode ter acesso a tudo de todos os lados as pessoas estão desprendidas de tudo ninguém quer mais ter um videogame foda-se PC também foda-se a gente vê que a galera é muito mais interessada hoje em dia na interação do que nos próprios jogos às vezes os caras estão ali nesses jogos idiotas aí só pela interação conversando com a galera o jogo foda-se o jogo é só uma desculpa pra galera se reunir ali online e jogar era o que eu fazia com o DayZ com a galera a gente trabalhava junto o dia inteiro chegava em casa a noite a gente jogava o DayZ e ficava conversando sobre o trabalho sentava na fogueira do DayZ e ficava conversando sobre o trabalho dentro do jogo então isso tá acontecendo mas parece parece que o fim tá muito próximo dos consoles e eu como um cara que vi praticamente os videogames nascerem pelo menos ali na época do Nintendinho ou pelo menos que eles começaram a ficar jogáveis porque na época da batalha era tudo muito simples tô vendo que essa magia do mundo dos videogames dos consoles pode acabar eu lembro como eu fiquei feliz quando eu ganhei os meus consoles quando era pequeno Nintendinho ou Master System quando eu ganhei o Playstation aqui do cara quando eu ganhei o PC não teve a mesma fiquei feliz pra caralho mas eu vi um computador pra que serve um computador eu ganhei um PC muito pequenininho em 95 ela tinha sei lá 8 anos 9 anos e também fiquei muito feliz vocês podem ver o vídeo do unboxing do Playstation 5 quando eu ganhei principalmente o do Playstation 4 eu me senti assim me senti a criança de novo senti a mesma coisa que eu senti quando eu ganhei os meus videogames quando eu era pequeno e agora isso tá muito próximo de acabar e a gente vê a molecada das próximas gerações porra cadê o God of War já se põe um celular qualquer celular foda-se sei lá sei lá pessoal coloca aí a opinião de vocês nos comentários o que vocês acham a gente está chegando ao fim da era dos consoles e lembrando também que esses novos tipos de serviços de jogos podem levar a gente ao fim da era dos jogos também pelo menos dos jogos single player pelo menos dos jogos single player decentes então é isso aí pessoal tamo junto a nós um grande abraço espero vocês no evento do sonismo hoje fui tchau tchau tchau